Oi gente, tudo bom com vocês? Comigo está tudo ótimo, estou aqui tentando encher um balde d'água para ir à igreja, minha prima me chamou para ir na igreja dela e lá vou eu né, ir na igreja dela vou encher o balde para tomar banho, depois lavar o cabelo, tudo de forma individual né gente dia de domingo aqui não cai água, então é esse sofrimento de encher o baldinho d'água dia de domingo né essa é a situação da cidadã aqui, é isso, vou me arrumar agora que é seis horas, cinco horas para estar indo seis e meia bora